Música Paz do Senhor, amém? Que alegria pra mim estar com vocês aqui, como a pastora de vocês apresentou. Meu nome é Vanessa, a gente está à frente da bola de neve lá em Ilha Bela. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite, amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque nós já estamos sendo ministrados, Senhor. Pai, eu peço, nos faz ainda mais sensíveis à tua presença que já está aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar a cada vida que se dispôs a estar nesse lugar essa noite. Senhor, que aquilo que eu vou compartilhar com eles, Senhor, produza fruto e vida, Senhor, é o que eu te peço. Toma minha vida, Senhor, nas tuas mãos, usa-me, cumpre o teu propósito, é assim que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer aos pastores dessa casa também pelo convite, estou muito feliz. Amados, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa história. Eu escrevi dois livros, um deles é esse aqui, alguém já leu? Ainda não. Ainda não. E eu só trouxe cinco livros desse. Porque esse livro acabou. Mas, eu quero falar um pouquinho sobre essa história e rapidamente falar para vocês que eu também trouxe esse outro livro, que é o Pureza, que eu escrevi agora. Esse livro eu lancei bem recente e tem lá no fundo depois se você quiser. Amém? Amém? Testemunhos são muito interessantes, porque testemunho edifica a fé do outro, amém? E eu quero te contar quem eu sou, como eu conheci Jesus, como que a minha vida foi transformada, como que eu me apaixonei por Ele. E toda história tem um começo. A única diferença entre eu e você nessa noite é que eu estou com o microfone tendo a oportunidade de compartilhar o que Ele fez na minha vida e o que Ele tem feito. Amém? E como foi que eu tive esse encontro, como foi que eu conheci Jesus e me apaixonei por Ele? Eu não nasci num lar cristão e também isso, na verdade, é um pouco clichê, porque nascer num lar cristão não faz de você um cristão. você vai ter que conhecer Jesus também dentro desse lar cristão. A grande diferença é que nascer num lar cristão facilita algumas coisas, é meio caminho andado. Você já está debaixo de uma atmosfera diferente. E isso é incrível. Quando você já nasce num ambiente de fé, quando você já nasce num lugar onde as pessoas têm relacionamento com Jesus, você já sai e dispara na frente. Mas eu cresci com alguns princípios, porque a Bíblia, independe se você é cristão ou não, se você aplicar princípios, você colhe, porque a palavra de Deus é imutável e o princípio é verdadeiro. Amém? Então eu tinha alguns princípios, meus pais me criaram com entendimento do que era certo, o que era errado, que tinha um Deus, só que eu me relacionava de forma errada com esse Deus, eu tinha muito mais medo dEle do que eu podia conhecê-Lo. E assim foi, quando eu cheguei na adolescência, eu fugi da igreja católica, eu não queria muito envolvimento, eu tinha crescido dentro de um ambiente muito autoritário, muito fechado. Então eu saí correndo e assim não voltei. Aí eu me casei, o meu marido, o pastor Raico, que deixou um abraço para todos vocês, amém? É uma outra oportunidade, a gente quer estar junto com vocês aqui, vir aqui, Deus vai preparar esse tempo. Mas ele é alemão, acho que pelo nome, você imagina, não é japonês? Não, é anemão. E ele veio com uma mentalidade bem fechada, porque o europeu, eu creio num grande avivamento, por toda a terra, mas o europeu ele é bem irracional, então ele tinha essa mentalidade bem irracional para ele, era difícil andar por fé, viver as coisas dessa forma. Então ele não tinha nenhuma referência religiosa, ele não era nem um ateu, mas também não era alguém que tinha uma, né, alguma, é, alguma base religiosa, como eu cresci, né, conhecendo Jesus, da forma como eu conhecia. E o que aconteceu? Nós nos casamos, eu soube que eu ia ser mamãe, nós vibramos, nos alegramos, uau, como é maravilhosa a maternidade, maravilhosa a maternidade. Mas também nessa gestação, tudo transcorreu bem, eu descobri que ia ser mãe de um menino, o Sebastião, e quando ele nasceu no dia 4 de julho, eu entendi a palavra milagre, eu acho que quando você não tem entendimento do que é milagre, vai ver um bebê nascer, porque é incrível, é incrível a gestação, como que a gente consegue que um outro ser cresça dentro, e quando você pega seu filho no braço, você tem convicção que sou um Deus mesmo para planejar tudo isso. E nós nos alegramos, e eu tinha todos aqueles sonhos que nós quando casamos temos, né, porque namoro é terra da fantasia, quantos creem? Namoro é terra da fantasia, porque ninguém é o que é de verdade no namoro. A gente sabe quem é de verdade quando casa, mas no namoro todo mundo quer impressionar, a mulher gosta de comer bastante, diz que só come uma salada, não é assim? É terra da fantasia. Então nós estávamos, né, eu cresci com aquela coisa, eu quero ter, eu sempre fui muito família, então eu queria ter minha família, mas eu tinha na minha mente a ideia da família Doriana. Sabe aquela família de comercial, que não tem problemas, que não tem dificuldades, que é tudo lindo e maravilhoso, só que não. A gente passa assim, nós passamos sim por lutas, nós passamos sim por dificuldades, nós passamos sim por desafios, mas muitas vezes nós entramos em relacionamentos só com a paixão, e achamos que a paixão vai segurar toda a onda, mas não vai. Você precisa de alguns outros fundamentos, a começar por Cristo. Amém? E esses eu ainda não possuía. Então eu cresci com essa ideia, e quando meu filho estava com uns 10 para 11 meses, ele já andava. Ele era um bebê bem precoce, assim, um garotinho bem precoce, e eu não sou natural de Ilha Bela, eu sou natural de São Paulo, ali da zona leste do Tatuapé. E nós estávamos morando nessa época ali na zona sul, a gente foi num shopping, bem pertinho da hora de fechar, então só estava a praça de alimentação aberta ainda, e nós estávamos andando de mãozinha dada com ele, ele já andando. Aí tinha um senhor sentado num banquinho com um semblante bem abatido. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo teria me incomodado com relação a ele. Mas naquele momento, vida que segue. Nós demos de ombro, passamos, mas o Sebastião não. O Sebastião soltou a nossa mão, foi até esse senhor, aí ele deitou no colo dele, assim, aí eu voltei, meio assustada com aquilo, falei, ai, desculpa. Aí ele falou, não, está tudo bem. E eu vi que ele começou a chorar, e eu falei, ia acontecer alguma coisa? O senhor está bem? Precisa de algo? Aí ele falou, eu vim pra cá porque a minha decisão era me matar. Eu desisti da vida, e eu fiz uma... Eu perguntei pra Deus que se ele se importava comigo, que ele me mostrasse agora. E quando o seu filho veio e me abraçou, eu entendi que não é isso que Deus tem pra mim. Eu fiquei, achei aquilo muito esquisito, pra te falar a verdade, foi o que eu achei. Mas passou. E assim se passou, ele fez um ano, fez dois aninhos. Quando ele estava com dois anos e oito meses, ele começou a sentir umas dores nas articulações. E essas dores iam e vinham. Então quando vinha essa dor, eu não conseguia pegá-lo no colo. Só que essas crises, elas não eram longas. Elas duravam cinco minutos, sete minutos, e daqui a pouco passava, e estava tudo bem. Ele podia fazer normalmente aquilo que ele estava fazendo. Mas como uma mãe de primeira viagem, eu fui no hospital e falei, olha, ele está tendo umas dores. Aí, os médicos me falavam sempre o mesmo diagnóstico, que é virose. Ah, é virose, é virose, é virose. E na maioria das vezes é uma virose. Só que, aquilo continuou acontecendo. Eu fui uma vez, eu fui duas, eu fui três. Na terceira, eu comecei a ficar muito brava. Por quê? A gente estava saindo de um desses restaurantes famosos, né? Com um M bem grandão. E na hora que ele saiu, ele arrastou a perna, assim. Aí eu falei, peraí. Que virose que deixa uma criança, não conseguia andar. Aí nós fomos no hospital, e o meu marido era um auto-executivo, então a gente tinha um bom padrão de vida, nós tínhamos um bom plano de saúde. Então, eu fui num bom hospital em São Paulo. Os médicos olharam e já estavam me mandando embora de novo com o diagnóstico de virose. Só que nessa ocasião, eu fiquei bem brava. Aí eu falei assim, olha... Na verdade, eu dei um tapa, assim, no balcão, no hospital. Mas eu já tenho o fruto do Espírito, amém? Isso foi antes de Jesus. Aí eu dei... E falei, olha, eu estou cansada de entrar e sair desse lugar e vocês me mandam embora com o meu filho, dizendo que ele não tem nada. Então, você põe o seu CRM aqui, porque se eu descobrir que o que ele tem não é virose, eu vou atrás de você. A médica, né, ficou irritada, claro, comigo, e eu estava com ela também. Mas tinha um ortopedista ali, e ele escutou o que eu falei. Aí ele olhou e falou, o que está acontecendo? Aí a médica falou, não, essa mãe está nervosa. Eu já examinei o filho dela, fizemos exames, fizemos aquilo que é de praxe e não acusa nada. Aí ele falou, a colega se incomoda se eu der uma avaliada nessa criança? Ela falou, não. Aí esse médico pegou, pediu um raio-x, e num simples raio-x ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí ele virou para mim e falou, olha, mãe, realmente o teu filho tem uma perda óssea, só que não é a minha especialidade, porque ele percebeu no quadril dele. Ele falou, não é minha especialidade, quadril de criança. Mas eu vou te encaminhar para um médico que é um reitor da USP, da Unifesp, e ele é especialista nesses casos, ele pega casos bem delicados, e você, ele vai conseguir te direcionar melhor. Isso foi num domingo. Eu consegui consulta com esse médico numa quinta-feira. Só que na segunda-feira, lá estava eu, meu marido e o Sebastião, num outro ortopedista. Claro, porque eu não me aguentei esperar até quinta-feira, né? Como boa mulher que sou. Aí eu fui no ortopedista, ele olhou os mesmos exames e falou para mim, teu filho não tem nada, ele tem dor de crescimento. Porque ele era bem alto, ele tinha uma estatura mais alta do que a maioria. Aí nós fomos embora, na terça-feira eu fui em outro ortopedista. Ele olhou os mesmos exames e falou, mãe, é dor de crescimento, não é nada. Na quarta-feira, eu já então imaginei, nenhum médico de plano de saúde serve, eu vou pagar do bolso uma consulta. Paguei consulta com bam, bam, bam. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está estudando, não está? Eu falei, sim, estou fazendo faculdade. Ele falou, passa mais tempo em casa, teu filho está assim para chamar a tua atenção. Aí você me pergunta, por que você foi em tanto ortopedista assim? Não sei, mulher. Quando a gente cisma com alguma coisa, dificilmente a gente está errada. É ou não é? Estou pregando no lugar certo? Vocês são mulheres, não são? Quando a nossa anteninha de vinil, faz tan-tan-tan, tan-tan-tan, pode ir atrás que tem coisa. Eu falei, não conseguia me convencer que não era nada. Aí na quinta-feira eu fui nesse especialista. Nós chegamos lá, ele olhou aqueles exames, ele fez uma bateria ainda de exames, ele tinha imagens ali. Aí ele olhou para mim, para o meu esposo e falou, olha, o que o seu filho tem realmente é mais grave, porém, eu preciso de uma biópsia para fechar um diagnóstico. Então, eu estou dando encaminhamento em caráter de urgência, vocês no sábado internam ele, e eu vou finalizar dentro daquilo que eu imagino que possa ser. E ele me listou uma infinidade, umas dez hipóteses, e ele falou, dentro disso, alguma dessas coisas são. Bom, eu saí de lá, já abalada. Porque a verdade é que, uma criança estava tudo bem, não acontecia nada, não pegava gripe, não pegava resfriada, agora eu tinha, depois de, né, entrei num tempo de ficar indo no médico toda hora, me falavam que é virose, e agora eu saio de um médico me dizendo que é algo mais grave. O que é esse algo mais grave? Eu não sabia. E o curioso é o quê? É que, você pode ter um ótimo cargo, você pode ter um ótimo nível financeiro, você pode ter MBA, você pode ter pós-graduação, mas se você precisar de milagre, querido, a porta que você vai entrar é essa. Milagre é departamento exclusivo de Deus. Então eu me voltei primeiro para que lugar? Um lugar aonde eu já tinha referência. Então eu fui, naquele dia eu fui na missa, chorei, fiquei ali. Quando eu voltei para casa, o Sebastião estava deitado na minha cama, jogando videogame. Aí ele pegou um lençol, colocou na cabeça, e falou para mim assim, Mãe, com quem que eu pareço? Aí eu falei, não sei, com quem que você se parece? Ele falou, Mãe, com Jesus, você não conhece Jesus? Aí eu falei, como? Ele falou, Mamãe, Jesus é meu amigão. Eu falei, é mesmo, nenê? Ele falou, é. Mas ele me pediu para te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Daqui para frente, você vai ter que ter muita fé, mamãe. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, nós demos entrada no hospital. Como é difícil você pegar aquilo que você mais ama, colocar na mão de um cirurgião, e aquela porta fecha, e você agora não sabe mais o que vem dali para frente. O médico pediu que nós aguardássemos no quarto, e o telefone tocou. Muitos lugares onde eu vou, eu sempre comento isso, né? Ninguém quer ouvir o telefone tocar. Porque às vezes, né, o telefone é a Casas Bahia te cobrando, mas às vezes a tua vida vai mudar por completo depois daquele telefonema. E a minha vida mudou por completo. O médico virou para mim, falou assim, Pai, mãe, eu tenho duas notícias para te dar uma, que o que o seu filho tem, o próprio corpo dele está lutando contra, e eu nunca vi isso acontecer. Mas há outro, o seu filho está com câncer. Eu lembro que eu olhei pela janela daquele quarto, e era um dia tão lindo, um dia ensolarado, e eu vi as pessoas passeando com os cachorros, carrinho de bebê, os carros subindo e descendo daquela rua, e eu pensava, para todo mundo é um dia normal. E para mim, o meu mundo desabou. E não é assim. Quantas vezes, para todo mundo que está ao seu redor, é mais um dia, mas para você, é um marido dizendo que está indo embora, é um filho que não voltou para casa, é um emprego que você perde, e a tua vida muda. Você não esperava, você não queria, mas agora você está dentro desse processo. Eu casei imaginando a família Doriana, e agora eu fazia parte de uma estatística de 8 mil nascidos, um menino tem neuroblastoma, que era o câncer que meu filho teve. E o neuroblastoma, ele é um tumor da glândula supra-adrenal, próximo ao rim, em cima do rim, essa glândula, só que ele já era metastático, então as dores que ele tinha já eram metástases. Então, quando nós descobrimos o câncer, ele já estava muito avançado, ele já era nível 4. E os médicos, às vezes, tem um jeitinho para falar, mas na maioria das vezes, eles dão logo uma voadora, porque eles falam, olha, é muito sério o que ele tem, é muito grave, é um leão, mas nós vamos fazer o que dá para fazer. Você acabou de ouvir uma notícia dessa e já vem outra. E eu lembro que quando o Sebastião voltou para o quarto, você imagina, quase, você hoje talvez tenha filhos e você fala de Jesus e eu espero que você fale de Jesus no seu lar, mas eu não falava de Jesus na minha casa, eu não tinha, ele tinha referência zero. Então, quando ele falou de Jesus para mim, foi assustador ouvir aquilo, porque ele não escutava aquilo. Então, de onde ele tirou essas ideias? Como assim? Tenho que ter fé? E a hora que ele entrou no quarto, ele estava com a perna engessada e tudo que eu sabia de câncer era que quem tinha câncer morria. Então, você imagina que eu olhei para o meu filho e eu sorri, porque eu não queria que nem por um segundo ele imaginasse, eu percebesse que o meu mundo tinha desabado. Então, eu quero que você vire para quem está do teu lado, mas olhe com compaixão genuína, né? E seja um profeta, porque quantas vezes eu estava dentro do culto e ninguém nem sabia o que eu estava passando? E você diga assim, você é mais forte do que imagina. Porque eu nunca imaginei nem no meu pior pesadelo que eu pudesse sorrir de verdade em amor para o meu filho estando destruída por dentro. Eu pedi para que uma enfermeira ficasse dentro do quarto com ele, saímos eu e meu esposo e a gente chorava que nem criança no corredor daquele hospital. Eu lembro que os médicos no posto de enfermagem viam a gente deitado, deitado no chão chorando e eles choravam juntos porque eles sabiam que iam falar o quê? Que palavra que conforta? Que palavra que consola? Só que eu saí dali e todo hospital tem uma capelinha, né? Um espaço ecumênico ali para você fazer suas orações. E olha como eu entrei nesse lugar. Eu corri na capelinha do hospital lá em São Paulo e falei assim, por quê? Eu. Lógico. Por que eu? Por que comigo? Por que com o meu filho? Por que que um pedófilo vai morrer com 80 anos, 90 anos e o meu filho que eu tanto desejei está com câncer? E a gente tem tanta justiça própria, né? A gente tem muita justiça própria. Eu nem sabia que na Bíblia dizia que a minha justiça própria que a minha justiça própria é trapa. Mas a gente tem um monte. Quando as coisas ruins vêm a gente vai cheio de justiça própria para Deus. Por que comigo? Por que eu sou tão fiel no dízimo e minha empresa quebrou? Por que o meu casamento? Eu te sirvo, Deus. e agora eu estou passando por essa situação. Por que todo mundo vai e comigo nada acontece? Por que? Por que? Por que? Por que? Mas essa conversa foi bem rápida graças a Deus e eu falei assim bom, o Senhor disse que eu tenho que ter fé então eu vou atrás disso. O que que é fé? Vou descobrir o que que significa ter fé. E começou todo o tratamento o tratamento de câncer é algo terrível. Não há beleza nenhuma nessa situação. Como mãe eu imaginava ir numa festa de dia das mães na escola levar meu filho na porta da escola e estávamos nós ali levantando sede e levando para a quimioterapia. Imagina quando foi a primeira vez que eu fui colocar meu filho no berço e eu passei a mão no cabelo dele e o cabelo dele ficou na minha mão. Que é um choque porque é na hora que realmente que você cai a ficha eu acho que quando eles ficam carequinha cai a ficha que você olha para aquilo e você fala meu Deus eu estou vivendo isso. Quando eu entrei pela primeira vez no hospital do câncer era um mundo de crianças enfermas. E a gente vive alienado a isso como se nosso problema fosse o maior problema do mundo. Quando eu sentei ali eu falei meu Deus mas tem tanta criança lutando para viver desse jeito. Eu nem sabia eu no meu mundinho fútil na minha vidinha perfeita para mim isso nem existia e a gente é assim nós somos assim as coisas só acontecem no jardim do outro eu só vejo isso é no noticiário até que é no nosso jardim até que é na nossa casa até que é na nossa família até que é no nosso ministério porque no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo. Então começou o tratamento oito horas de quimioterapia e o Sebastião falava de uma fé que eu não entendia numa ocasião a gente precisava ir para lá e eu estava do lado de fora de casa buzinando o carro porque tem horário para chegar você não pode chegar a hora que você quer e ele não descia daqui a pouco a funcionária que trabalhava em nossa casa falou para mim dona Vanessa sobe e vai ver o Sebastião sabe aqueles pulos que você dá no giraia você pula de um e já está lá em cima eu nem sei a gente né quando eu abri a porta ele estava de joelho orando aí eu falei assim você está bem ele falou antes eu não estava agora eu estou pronto a gente não sei qual que é a tua sensação ouvir isso mas quando eu vivi isso era assustador era assustador eu falava que criança é essa? e nós íamos para o hospital ele tomava a medicação na clínica aí ele falava assim mamãe ora ora para Jesus pelo meu remédio e eu falava Senhor eu orava do meu jeito como eu sabia e assim eu fui indo e aí eu fui me apegando a Deus comecei a ir todo o tempo que eu tinha ali onde eu frequentava e eu comecei aí a gente arranja tempo não é assim? arranja tempo claro porque eu precisava de algo da parte de Deus então eu tinha muito tempo vocês estão me entendendo? não era peso nenhum está lá eu estava terminando da faculdade fazendo TCC só lá em Ilhabela né? quando os jovens estão fazendo TCC somem e eu tinha tempo eu terminei meu TCC dentro do hospital né? porque eu precisava eu queria conhecer Jesus eu precisava saber como que ele né? eu queria um milagre eu queria viver o sobrenatural de Deus e nós fomos aí o que aconteceu um dia eu estou lá nesse lugar e era né? bem grande é essa igreja que eu ia aí daqui a pouco eu estava cantando uma música e esse essa igreja o padre é bem conhecido e vocês estão filmando né? tá então não posso dar nomes e muita 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 gente e eu estava ali e a primeira vez que meu filho porque dentro do catolicismo né? tem a unção dos enfermos né? então o padre foi orar por ele e ele fala assim olha Deus me mostra né? o Senhor fala pra mim que teu filho vai vencer o câncer e imagina isso era água no deserto amém? né? tudo que eu queria saber que tinha uma chance e a gente começou a se apegar nessa possibilidade que Deus iria curá-lo e Deus falava com ele então por que não iria acontecer isso? e eu comecei a ficar apaixonada só começou a acontecer uma coisa eu vi aquele homem e eu pensava assim por que só ele tem relacionamento com Deus? por que o resto não? por que a gente tudo aqui ninguém sabe quem ele é? não? eu também quero saber quem ele é então eu ia pra missa e eu ficava assim mas eu quero falar com você também eu também quero te ouvir eu também quero te conhecer então um dia eu tava ali cantando uma música daqui a pouco uma pessoa parou na minha frente e falou pra mim assim demorou pra você vir pra Jesus mas o Senhor está tão feliz que você está buscando ele eu falei amém aí eu virei pra minha mãe que era carola de igreja falei assim mãe que esquisito né? lá tem 10 mil pessoas nesse lugar aí eu falei assim se a pessoa parar aqui na minha frente e falar que Jesus está feliz que eu estou vindo pra ele ela falou que pessoa? eu falei mãe falou comigo aqui que ele está tão feliz ela falou ninguém falou com você Vanessa olha o tamanho desse lugar eu falei mãe pelo amor de Deus acabou de parar aqui conversou eu comecei a ter experiências com Deus lá dentro porque Jesus não está buscando né? evangélicos Jesus está buscando filhos e filhas apaixonados por ele vocês estão me entendendo? ele não resiste a um coração quebrantado e o meu estava e eu comecei a ficar faminta por ele e falar eu quero eu quero e o que aconteceu? as coisas foram indo o Sebastia em dois meses de tratamento ele entrou em remissão total o que que é remissão total? o câncer sumiu todo o câncer desapareceu ele fez a cirurgia não tinha nada ele fez a químio não tinha metástases ele não tinha nada na medula o caso dele foi aos Estados Unidos porque não se conhecia um caso de neuroblastoma 4 que tivesse tido a evolução que o dele teve e o uau a gente estava impactado né? e o que aconteceu? a minha funcionária pediu as contas e Deus estava nesse negócio ela saiu né? e ah pra você pensar que desgraça a pouco é bobagem meu marido foi mandado embora da empresa no primeiro dia de transplante de medula você tem ideia de quanto custa um tratamento de câncer? você pode ter dois apartamentos que não dá conta pra pagar cada dia de internação porque se eles entram na baixa da imunidade e precisam ficar hospitalizados cada dia de internação é um rim que você tem que vender então era muito caro então imagina a preocupação do meu marido como provedor da casa como que ele iria dar conta um filho doente e o plano de saúde iria perder então ele arranjou um trabalho que não era o que a gente queria mas pagava as contas só que ele ficava muito pouco tempo em casa e aí essa funcionária nova que entrou ela era crente e crente é chato então ela ficava lá em casa assim Dona Vanessa você precisa ir lá na minha igreja Dona Vanessa ela lavava uma roupa Dona Vanessa você precisa ir lá na minha igreja eu bom dia fulana Dona Vanessa você precisa ir lá na minha igreja eu falei nossa como é chato esse povo né aí eu falei pro Raico o Raico a gente precisa de uma estratégia eu não aguento mais falar pra ela dar desculpa que eu não posso nesse sábado que eu não posso nesse domingo que eu não posso nessa quinta-feira a gente tem que ir aí ela não convida mais e foi engraçada porque ninguém era evangélico na minha família então a gente nunca tinha ido num culto quando eu falei que eu ia visitar uma igreja evangélica a minha família inteira quis ir porque eles tinham curiosidade né e eu brinco que era assim o que eles imaginavam que era uma igreja evangélica né que a pessoa fala assim qual o seu nome? aí o outro fala assim Legião era o que eles imaginavam né então todo mundo queria ver quando nós chegamos né aquela entrevista com o demônio né não mas quando nós chegamos lá lembra que eu te disse que eu meu sonho era ter uma família o que foi que eu vi lá dentro? família e aquilo me impactou porque aonde eu ia era muita mulher e os homens não iam mas quando eu entrei ali eu vi a mãe eu vi o pai eu vi as crianças e eu falei que legal eles vão todos juntos assim daqui a pouco chegou uma moça do nosso lado e claro que a igreja percebeu que a gente era visitante né porque você sabe quando tem visitante na tua igreja é ou não é? imagina ainda mais com uma criancinha loirinha de olho azul correndo com uma máscara na cara você sabe que são diferentes aí eles foram até nós e falaram assim olha a gente tem uma salinha onde as crianças ficam eu falei sério? e a gente nem dá valor porque eu falo assim não vou precisar ficar falando menino cala a boca o padre vai mandar você calar a boca e as vezes você está aqui sentada confortável as crianças estão lá no ministério infantil recebendo de Deus isso é incrível a gente acostuma com as coisas mas quando você não tem isso você valoriza você fala uau isso é muito legal e o casal é obrigado Deus aí tinha um casal de os preletores daquela noite eles eram dos Estados Unidos então era um pastor gringo ele e a esposa era o pastor Travis e a pastora Karen e de repente no meio do culto assim ela falou assim a pastora vocês que era eu e meu esposo né vinham aqui a gente achou aquilo super esquisito pra você é normal né mas você imagina você chega em um lugar a pessoa o que que é isso? aí nós fomos aí ela pegou e falou assim olha Deus manda dizer pra vocês que o seu filho está curado mas que ele vai tirar vocês do meio da parentela de vocês mandar vocês pra uma terra que vocês não conhecem onde vocês não tem familiares vocês vão se estabelecer ali vocês vão se converter e Deus vai dar um ministério poderoso pra vocês meus irmãos se alguém me desse essa palavra hoje se o apóstolo cristiano me chamasse a frente e fosse minha irmã e desce e desenrolasse esse manto eu não é não? eu ia né charamanaias daqui até o final da noite mas naquela época eu não sabia o que era uma palavra profética então nós escutamos aquilo né meio assustados eu falei amém 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 eu acho que eu falei eu sabia falar amém amém eu falei e assim foi eu te contei que meu marido perdeu o emprego e estava dentro né com um trabalho que ele tinha pouco né os horários nossos né não estavam legais então numa dessas vezes a gente estava indo pra químio e o raico e o raico estava chegando em casa aí o sebasti olhou pra ele e falou assim era tão legal pai quando você morava aqui aí o raico falou chega eu quero voltar pro meu ramo que é hotelaria ele é hoteleiro de formação e aonde Deus abriu essa porta aonde eu não conhecia ninguém numa cidade que a gente não tinha família nos soprou pra fortaleza tem algum cearense aqui? olha aí ó pastora tá faltando cearense ó não tem cearense? deixa eu falar logo brincadeira o que aconteceu? eu fui com 10 pedras na mão pra aquela cidade por quê? porque na minha cabeça funcionava assim quem tem condição vem tratar em São Paulo que que eu tô indo com uma criança pra lá você entende? eu fiquei muito assustada eu falei como que eu vou ele não o câncer sumiu desapareceu mas o câncer você só é realmente declarado curado depois de 5 anos que não rescindiva se rescindivou mais 5 anos então eu falei assim como que a gente vai ficar lá? mas Deus também tava nesse negócio e nos mandou pra lá por quê? porque quando eu cheguei lá a casa que nós alugamos era parede com parede com um casal de pastores e esse casal orava pra que Deus mandasse uma família com um filhinho da idade do pequeno deles e chegamos nós com essa criança só que foi muito engraçado por quê? porque eles eram crente de verdade né? esses pastores tudo mais e a gente tava começando a conhecer Jesus nesse processo e ah e essa pastora que deu a palavra pra gente que a gente iria embora ela falou assim ó vocês vão romper com o lugar onde vocês estão porque o seu filho tem tantas experiências com o Espírito Santo que eles não entendem o que vocês vivem eles acham que vocês são espíritas aí foi engraçado porque assim foi um dia eu recebi um telefonema a gente tinha muita proximidade e aí eu falei não eu queria conversar com o padre a pessoa falou assim pra mim não a gente tá meio assim com vocês porque a gente acha que vocês são espíritas na hora eu lembrei do que a pastora tinha falado aí eu falei não eu não sou espírita eu só fui no culto evangélico mas aquilo entrou no meu coração eu falei poxa vida né aquela pastora tinha razão e nós fomos embora chegou lá o Sebastião tava super bem era aquela criança que eu tinha sonhado né que ia brincar ia pra escola meu marido chegava eles pulavam na piscina ia aproveitando e pra mim nunca mais eu ia viver isso acabou e esse casal de pastores nos amaram e então eu entendi o que era igreja eu entendia que quem iria nos abraçar é o corpo de Cristo quem iria nos amar era o corpo de Cristo então de repente eu tava no meio de pessoas que não me conheciam não eram minha família de sangue mas me amavam e me amavam sem saber nada eles se mostravam disponíveis quando ficaram sabendo que a gente tava lá daqui a pouco era uma irmã da igreja que aparecia com o bolo na mão era outro e eu super ressabiada como boa paulistana eu só faltava botar a cadeira quando trancava a porta pra conferir que tava fechado de verdade e numa dessas ocasiões eu esqueci a porta aberta daqui a pouco entrou o filho desse casal de pastores daqui a pouco entrou a pastora com o bolo e falou olha eu fiz um bolo pra gente tomar um café olha só Deus querendo me dar um amigo uma amiga e eu assim né não 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 te convidei pra vir na minha casa que você tá fazendo aqui você faz isso você muda tá bom eu tô contando isso pra você não fazer igual pra você mudar e o Sebasti uma hora brincando com o filho da pastora ele tava imitando eu não sei o que ele fez ele pegou uma espada a gente falou assim ah eu vou te matar e o menino falou assim tá amarrado e eu olhava aquilo eu falei nossa tão pequenininho fizeram lavagem cerebral nele coitado a gente paga com a língua viu a gente paga com a língua porque era chocante pra mim né eu falo assim pra mim tava tudo bem tudo normal não pega nada né daqui a pouco outra coisa que ele brincava ele ai te repreendo eu falei meu Deus esse menino sabe brincar que triste né mas aí aquele casal nos convidou pro ministério deles pro culto e aí eu lembro que a primeira vez que eles oraram por nós né entrou aquele mover aquela presença de Deus e eu começar né choveu e aí o pastor falou olha Deus manda dizer que a chuva é um sinal de Deus com a sua vida por isso que eu brinquei com a pastora eu falei quando eu dou esse testemunho sempre chove né então eu falei já tô quase como a profeta da chuva viu e assim né ele falou assim olha e Deus fala né da cura do seu filho né pra vocês né se posicionarem então a gente se converteu irmão aquele primeiro amor tudo que tinha na igreja eu tava ah tem faxina eu tô tem vigília eu vou tem estudo bíblico tô junto a gente tem tempo né tudo aquele amor aquele carinho aquela disposição porque eu queria conhecer Jesus eu não sabia como era a palavra porque quando a gente se converte no começo a gente abre a bíblia e dorme ou vocês não você vai ler não entende nada você fala meu Deus não o que é essa genealogia aqui em Mateus que quer falar comigo só que aí eu comecei aí nos estudos eu comecei a entender a palavra e então eu entrei no outro nível eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus não era mais o que os outros me falavam agora Deus falava comigo só que nós começamos a passar muita luta financeira por quê? porque o Raico foi pra lá pra ganhar um terço do que ele ganhava e então tinha final de mês que sabe quando não tem nada nada não tinha nada e você sabe uma coisa que é triste mas a gente vê muito na igreja eu estou contando isso experiência de lá tá não estou falando pra você estou apenas compartilhando mas quantas vezes a gente julga as pessoas porque não conhece as histórias delas quantas vezes a gente olha e vê alguém bem vestido e fala essa pessoa nunca passou necessidade mas a vida é uma roda gigante um dia a gente está aqui outro dia a gente está lá e não é porque a gente às vezes vê alguém hoje bem vestido não sei o quê que aquela pessoa nunca soube o que é não ter algo em casa e nós passamos muita necessidade por conta dessa questão do trabalho e numa dessas ocasiões atrás na minha casa tinha uma churrascaria qual que era o cheiro na minha casa? lógico e o Sebasti uma ocasião falou pra mim assim ai mamãe eu queria tanto comer uma carninha e eu não tinha um já não é fácil ter um filho com câncer agora você não conseguir dar comida pra ele só que eu tinha ido num culto de mulheres e eu vi um testemunho de uma pastora que hoje é a minha pastora a esposa do apóstolo Rina e ela contava que o filhinho dela queria comer um biscoito e não tinha e que ai ela orou e declarou uma palavra que está em salmos e eu quando estou sentada eu ouço algo de Deus eu já pego pra mim se assim já cata aquela chave e ela falou que orou e falou que a descendência do justo não mendigará o pão e que passou um tempo daqui a pouco um entregador da tostines que era o biscoito olha como Deus é específico que o menino queria tocou na casa dela e falou olha eu vim deixar essa caixa de biscoito que era o que o filhinho dela queria comer exatamente o biscoito que o menino dela queria comer eu escutei aquilo passando a maior prova eu falei meu Deus boa essa palavra e eu nova convertida não pense que eu fazia aquelas orações né desce o céu oh Senhor porque eu nem faço assim né mas aquele jeito bem simples quando você se converte você fala pai né eu entrei no quarto pus meu joelho no chão e falei Senhor que falte tudo pra mim mas não deixa faltar pro Sebastião por favor e ali eu comecei a ter algumas lições com Deus uma é que o segredo da felicidade é ser feliz com o que você tem somos infelizes porque sempre queremos algo que não temos e quando a gente passa por uma prova dessa rapidamente você dá valor ao que você tem porque você descobre que você não precisa de nada não é muito triste isso precisar entrar numa prova dessa pra saber que você não precisa de carro novo que você não precisa de um sapato novo que você não precisa de uma bolsa nova que isso tudo é tão pequeno que você pode passar a vida com a roupa que você tem desde que aqueles que você ama estão com você do seu lado então eu falava pra Deus Deus eu não ligo de ficar de chinelo mas por favor não deixa faltar o Sebastião quer comer aí eu falei olha aquela pastora disse que a descendência do justo não mendiga o pão eu não sei mesmo o que significa isso mas eu creio nessa palavra eu falei não deixa faltar pra ele e acabou foi minha oração passou uma hora duas daqui a pouco tocou a minha campainha lembra que eu te contei que eu sou uma paulistana né eu era bem desconfiada aí eu atendi e falei pois não a pessoa falou você pode vir aqui eu falei do que se trata porque a gente já estava devendo pra Deus e o mundo né então quando eu toco o telefone você já fala me cobraram de repente nem sou eu que moro aqui né olha desculpa fui engano aí a pessoa fala assim olha por favor você pode vir aqui fora eu senti no coração de ir né Deus estava naquilo quando eu abri a porta assim meio com o pé assim né pois não aí ele falou olha eu não te conheço mas o Deus que eu sirvo conhece você eu estava orando Deus me mostrou a sua casa esse lugar e me pediu pra trazer algo que está aqui nesse envelope me deu quando eu abri aquilo tinha dinheiro sabe quantas vezes Deus pagou as minhas contas dessa forma muitas a gente lê a Bíblia sem crer de verdade que Deus é Deus né ele diz assim olha aí os lírios do campo olha aí os pássaros nem Salomão se vestiu com tamanho esplendor tamanha riqueza não vale mais você né não vale mais vós do que um desses pardais o problema é que aonde está o nosso coração ali está o nosso tesouro e às vezes o nosso coração está no lugar errado porque nós não entendemos sobre mordomia Deus não tem problema em nos abençoar o problema é que quando ele manda você abençoar o outro você fala é meu eu mereço fui eu que fiz amém e assim foi indo e estava tudo lindo tudo maravilhoso agora eu orava e Deus falava comigo e toda vez que eu orava Deus falava que estava fazendo uma obra linda na vida do Sebastião e o Sebastião tinha tantas experiências com Deus uma noite eu estava dormindo daqui a pouco essa criança entrou no quarto e quando você tem um filho doente você não dorme né você frita o peixe e olha o gato porque você nunca sabe se está acontecendo alguma coisa aí ele passou a mãozinha assim no meu rosto eu falei o que que foi o que que foi você está bem está com febre ele falou não mamãe você sabe que eu vivo pelas suas lágrimas você pode dizer assim lágrimas produzem vida salmos diz que o Senhor guarda as nossas lágrimas no odre tem muito filho que está vivo por causa da lágrima das lágrimas de uma mãe que chora enquanto né pra Deus e aí ele me falou isso e a gente ia uma ocasião nos convidaram pra passar a Maresias eu nunca tinha ido a Maresias hoje eu moro do lado de Maresias e Maresias é uma praia de tombo e o Sebastião estava andando daqui a pouco ele escorregou minha amiga segurou ele aí ele ai 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 meu braço taca nós irmos tudo pro hospital eu chego no hospital o médico fala assim olha provavelmente é um como se fala um mau jeito uma luxação não é nada só que agora eu já não era mais mãe de primeira viagem ai eu liguei pra oncologista dele e falei doutora ele está com dor eu falei Vanessa fica tranquila Sebastião está ótimo acompanhado não é nada só que passou uma semana o braço dele inchou ai eu fui na médica dele e ela falou assim olha vamos fazer uma biópsia faz biópsia não dá nada e o braço dele inchando faz outra biópsia e não dá nada eu sei que na terceira biópsia o médico que tinha né feito a primeira biópsia nele lá atrás quando nós descobrimos o câncer me chamou e falou assim Vanessa o câncer voltou na minha cabeça a conta foi rápida bom se quando estava no corpo inteiro a gente venceu agora que quase não conseguir encontrar células cancerosas no braço dele vai ser muito mais rápido duas quimioterapia acabou isso só que não por que? porque essas células que estavam lá eram muito mais resistentes elas tinham sobrevivido a químio elas tinham sobrevivido ao transplante de medula elas estavam escondidas ali só que a medula dele era muito novinha então agora ele fazia químio antes em 20 dias ele estava ótimo agora passava dois meses e ele ainda não estava bom então o braço dele foi inchando foi inchando foi inchando ao ponto que ele perdeu o movimento e ele tinha tanta dor tanta dor que ele arrancava as digitais eu tinha que encapar cada dedinho dele porque comprimia os nervos você imagina a dor enlouquecedora que ele tinha numa dessas ocasiões eu não queria ir no culto porque ele estava com dor você sabe o que ele me falou? mãe eu sou o que mais preciso sabe quantas vezes eu faltei num culto? nunca ah porque Deus vai me mandar pro inferno se eu não for? claro que não é porque eu sou a que mais precisa o câncer voltou daqui a pouco ele tinha uma massa no abdômen um gânglio aqui no pescoço precisava tomar morfina de hora em hora e quantas vezes a gente falava assim não vamos no culto hoje você está com muita dor e ele falava não eu quero ir e aí os pastores colocavam um colchão e eu já te contei que ele não mexia mais essa mão mas começava a adoração ele pegava o braço bom e ficava e aí a gente às vezes vai pro culto começa o louvor e a gente não levanta a mão não expressa amor a Deus e você está saudável aí saudável você tem seus dois pés você tem suas duas mãos quantas vezes a gente fala que não tem tempo ou que não vai porque está com cólica que está com dor de cabeça mas o nome do nosso Deus é Jeová Rafa o Senhor Sara o melhor lugar pra você estar quando está doente é aqui é na presença dele perto dele e o que aconteceu o Sebastião foi piorando e eu te contei que tinha essa questão da chuva quando a gente orava e Deus mandava a chuva e numa dessas ocasiões eu voltei do médico com o Sebastião e pela primeira vez a médica eu queria que ela operasse e ela disse pra mim assim eu não vou operá-lo e aí ela se afastou e eu ouvi ela falando no telefone com outro médico porque ele iria morrer e eu nem sei como eu dirigi de volta pra casa eu peguei o Sebastião assim naquele dia naquela noite ele estava com muita dor muita dor e os nossos pastores nos ouviam orando aí eles bateram na porta e falaram assim nós viemos ajudar vocês em amor sustentá-los em amor e orando conosco até que ele conseguiu dormir aí eu peguei um disc player coloquei lá fora e a primeira música que eu escutei na igreja foi Faz Chover do Toque no Altar vocês sabem qual é? eu vejo uma pequena nuvem essa música e o Sebastião grudou na cabeça dele ele cantava essa música o dia inteiro que nem chiclete grudou em Fortaleza não chove fora de época aí eu fiquei ali na minha sacada chorando porque eu estava muito assustada e eu falei pai eu creio em todas as tuas palavras eu não vou olhar para as circunstâncias mas o Senhor por favor pode me amar nessa noite eu preciso que o Senhor venha me amar aí o Espírito Santo falou para mim assim olha para o céu e começou a chover talvez para você isso não seja de nada mas quando eu ouvi aquilo da parte de Deus é como se no mundo inteiro Deus tivesse parado e Ele realmente parou para falar eu me importo e eu estou com você eu te amo e o que aconteceu? o Sebastião foi piorando daqui a pouco ele começou com uma tosse nós fomos para São Paulo né eu vivi muitos milagres depois você tem que ler o livro para entender né porque se eu for contar tudo esse testemunho dá horas e horas principalmente a gente viveu muitas coisas na área financeira eu conto sobre uma vez que a gente também não tinha o Espírito Santo me mandou ir no mercado eu não tinha como pagar nada nada devendo sem dinheiro e Ele pagou a conta e Ele pagou várias vezes quem fez a minha o meu mercado foi o Espírito Santo e pagava a conta e tantas coisas que nós vivemos mas né para encurtar o que aconteceu? Nós fomos para São Paulo passar com a médica dele ela escutou o Sebastião e falou olha ele está ele está com pneumonia corre com ele para o hospital que eu vou interná-lo chegando lá ele foi direto para a UTI e era curioso porque ele sempre internava no mesmo lugar e quando ele estava lá e ele ouvia alguma criança chorando ele me fazia levantar na madrugada você imagina a gente dormindo ele falava mamãe eu falava assim o que nenê? ele falava assim você está ouvindo essa criança chorando? a gente tem que orar para Jesus visitar ela aí saia eu e ele de pijama no corredor do hospital ele ficava nos quartos Jesus visita esse amiguinho Jesus visita não sei quem e eu falava meu Deus do céu que criança é essa? e aí nós estávamos agora ali na UTI na UTI é todo mundo junto uma maca do lado da outra você não tem privacidade e o Raico meu esposo demorou para romper em fé só que nessa fase ele tinha ido então o Sebastião estava ali e ele falava assim pai ora ora que Jesus está me curando e antes dele ir para o hospital uma ocasião a gente levou ele nós ficamos sabendo de uma pastora que tinha um testemunho grandioso em cura e Deus a usava muito em cura e nós levamos o Sebastião e ela falou para mim assim Deus me mostra o seu filho correndo aqui no corredor dessa igreja então eu nunca cogitei perdê-lo nunca e não porque as pessoas me falavam isso mas porque Deus me falava exatamente o oposto também queria curá-lo nessa ocasião ele com muita dor ele falava assim papai, papai ora que Jesus está me curando e o Raico ficava de joelho o Raico profetizava o Raico lia a Bíblia e falava e ele ora, ora, ora papai daqui a pouco o médico me chamou de lado eu e meu esposo e falou assim tem alguém que você gostaria de convidar para vir aqui eu falei por que você está me falando isso ele falou porque o Sebastião vai falecer em horas e as promessas e as palavras então eu olhei para o médico falei você pode colocar a gente num quarto sozinhos com ele ele falou posso eu falei você pode colocar ele no meu colo posso e agora imagina como é olhar nos olhos daquilo que você mais ama e deixar partir antes de ir ele olhou para mim e falou assim mãe eu te amo muito muito mesmo mas Deus é bom ele ergueu a mãozinha boa olhou para o céu disse amém e partiu naquele dia perdão no dia seguinte quando nós o sepultamos ele foi sepultado em Arujá e para você ter ideia ele está sepultado num numa campa emprestada porque a gente não tinha dinheiro para colocar ele em lugar nenhum as flores no caixão dele eu não suporto aquela flor do campo eu detesto flor do campo então eu não queria que colocasse flor do campo e eu lembro que os nossos amigos vendo meu desespero cada um comprou um pouquinho de lírio outras flores e traziam para a gente pôr no caixão dele né vocês falam assim nossa quanta dificuldade né não podia nem fazer pelo meu filho aquilo que eu gostaria de fazer e no meio do velório dele Deus fez algo tão incrível porque eu vi os pais pedindo perdão para os filhos porque diante da morte de uma criança de um filho a gente pensa na vida o que eu estou fazendo na minha vida o que eu estou fazendo do meu casamento o que eu estou fazendo com os meus filhos e eu vi pessoas aceitando Jesus naquela situação e na hora de enterrá-lo eu parei no meio do cortejo e falei eu não consigo é humanamente impossível enterrar um filho eu não consigo eu quero morrer junto e aí o Espírito Santo me falou assim olha para o céu e estava aquele dia lindo e começou a chover e eu enterrei o Sebastião debaixo de chuva e naquele momento eu entendi as palavras de Pedro quando ele disse assim aonde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna quando nós voltamos para Fortaleza as apostas dentro da igreja que a gente iria embora eles não vão aguentar todo mundo profetizou imagina eles vão espanar eles não vão aguentar ficar aqui no primeiro culto uma pessoa uma mulher veio do meu lado e ela disse assim por que será que Deus levou seu filho não porque lá na igreja do Joãozinho a igreja inteira também jejuou orou e o menino foi curado é porque a gente brinca de ser crente mas o diabo não brinca de ser diabo vocês estão me entendendo então sabe aonde vem o golpe sempre mais doloroso aqui dentro porque se você quer explodir um prédio coloca a bomba do lado de dentro não do lado de fora por isso que a gente tem que lembrar que nós somos família que nós somos igreja que todo mundo que está do lado é uma pessoa exatamente como você ela tem dificuldades ela tem falhas então a gente exercita o perdão e o amor não se revolta e vai embora como muitos tem feito a gente permanece a gente ama mais não importa quem tem razão importa quem ama mais amém só que olha o que aconteceu na hora que aconteceu isso começou o louvor então eu caí de joelhos chorando e a bíblia tem uma expressão assim né ela fala com a cara no pó e eu tive uma das experiências mais poderosas com Deus porque o Senhor me arrebatou de repente eu estava no céu e eu chorava eu chorava eu chorava e Deus começou a falar para mim assim você está muito triste não está filho eu falava eu estou eu falei eu não sei como vai ser porque eu era muito mas muito apegada o Sebasti ou Sebasti a mim e eu falei assim ele é meu único filho ele falou assim o Sebasti é teu único filho não é eu falei é ele falou Jesus é meu único filho aí ele virou para mim e falou assim você viu ele ficar deformado não viu eu falei eu vi ele falou eu também vi o meu filho ficar deformado e aí Deus ia passando a mão na minha cabeça no meu cabelo aí ele falava assim você sofreu muita humilhação viu ele ser humilhado não viu eu falei eu vi aí ele falou eu também vi meu único filho ser humilhado e nessa hora eu comecei a entender o que Deus estava ministrando comigo porque cada coisa que eu tinha passado ele me fazia olhar para Jesus no final ele disse assim sabe filha o mundo inteiro quando meu filho estava na cruz esperou por um milagre se és filho desce daí salva você mesmo ele falou mas ele não desceu foi a ausência do milagre que te trouxe a salvação milagres não transformam vidas se apegue ao propósito há propósito nunca mais deixe alguém te dizer que você não teve fé eu tenho um propósito com isso de repente eu estava no culto de novo e eu nunca perguntei para Deus por quê? e as palavras proféticas? Deus mentiu? não eu gosto de pensar que no meio do processo Deus viu tanto amor no meu coração e no meu esposo por Jesus e não pela bênção dele que eu entendo hoje que ele ter levado o Sebastião produziu muito mais fruto do que se ele tivesse curado sabe quantas pessoas eu já vi receber milagres e foram embora? desistiram de Deus? sabe o que transforma vidas? conhecê-lo e ser conhecido dele o que muda histórias é você conhecer Jesus de verdade de verdade e assim tem sido hoje a gente olha para a igreja e vê uma igreja que não tem uma fé madura que esquece que ele é Deus quando ele cura e quando ele não cura que ele é Deus quando ele restaura e quando ele não restaura ele continua sendo Deus e nós temos que permanecer amando permanecer apaixonados por Jesus sabe Jesus uma hora ele fala no evangelho assim não há nada em mim que ele possa vir contra Satanás quer vir contra ele ele fala assim não há nada em mim que ele possa se apoiar tudo aquilo que você não entrega vira um conflito dentro de você antes de Abraão sacrificar Isaac e Moriah ele já tinha sacrificado no coração para Deus ele já tinha entregue no coração para Deus e é tão fácil ler Romanos 8.35 difícil é viver né quando a gente lê assim eu quero ler com vocês e eu estou finalizando amém quem nos separará do amor de Deus quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação a ansiedade ou a perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada olha quantas adversidades como está escrito por amor a ti somos entregues a morte todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro contudo contudo o que? contudo todas essas coisas a fome a espada as lutas as adversidades as perdas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou portanto estou segura de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nós precisamos ter uma fé madura que crê de verdade naquilo que professa ele continua sendo Deus ele continua sendo Deus ele permanece no seu trono ele tem controle absoluto de todas as coisas amém? eu quero orar por vocês por essa fé madura pessoas curadas que curam que nós possamos ser aqueles que olham e falam assim eu estou aqui permaneço aqui só por causa de Jesus porque eu o amo o melhor do evangelho é Jesus Cristo o melhor do evangelho é Jesus Cristo tudo demais é bônus o melhor é ele mesmo é conhecê-lo você sabe que a dor é uma das raras oportunidades se conhecer Jesus como poucos conhecem e a gente vive uma geração que não quer sentir dor não quer passar luta não quer passar sofrimento hoje existe uma geração de crianças que não são frustradas os pais não querem querem modá-los privá-los de qualquer desconforto mas são esses processos que nos amadurecem porque eu não larguei a mão de Deus eu pude conhecê-lo de uma forma que pouquíssimas pessoas conhecem e tenha certeza no que eu vou te falar não existe dor maior do que enterrar um filho ah pastor existe não, não existe perder a mãe é doloroso mas perder um filho é mais e eu te provo isso biblicamente como? foi a forma como Deus escolheu salvar o mundo entregando um filho vocês estão me entendendo? você quebra uma lei natural natural são os filhos enterrarem os pais um pai tem que enterrar um filho você dá um revertério você nunca vai estar preparado para isso nunca porque não é natural infelizmente por causa do pecado a morte entrou no mundo só que nós não somos como aqueles que não tem esperança e aí as vezes a gente vai em velório de crente não é pior que velório de gente do mundo é aquele chororô é aquele desespero ou a gente crê de verdade na ressurreição ou que evangelho é esse? e por causa de uma semente de trigo que caiu no chão eu posso ver hoje com os meus olhos tantos filhos e filhas espirituais se levantando em poder em Deus no propósito de Deus amém? curva tua cabeça fecha seus olhos eu vou pedir para o louvor subir por favor talvez a tua oração nesse lugar essa noite seja a minha muitas e muitas vezes pai vem me amar Jesus vem me amar toda vez que eu dou esse testemunho muitas vezes eu choro mais do que quem está sentado e eu não choro pela minha perda eu choro por uma igreja que tem desistido de Jesus por tão pouco que tem murmurado quantas vezes nós murmuramos contra Deus quantas vezes nós nos entristecemos pela demora a palavra diz que a esperança adiada adoece o coração e a gente pode muitas vezes estar doente dentro da igreja porque tem esperado uma resposta um relacionamento uma libertação de um filho que é adicto mas hoje é uma noite de cura amém? é uma noite de metanoia portanto sede renovados no vosso entendimento para que vocês possam experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus só alguém que anda com Jesus pode dizer que mesmo a perda é ainda boa perfeita e agradável vontade de Deus isso para o mundo é loucura queridos hoje eu tenho um trabalho com mães e a maioria delas não se levanta quando não conhecem Jesus vivem no luto o luto não passa o casamento acaba indo para o ralo por isso eu vou pedir para o louvor ministrar uma oração e eu quero orar por você o louvor ministrar uma adoração e eu quero orar por você feche seus olhos nós viemos aqui por causa de Jesus e para que o seu coração permaneça conectado ao dele nós somos gratos Jesus o melhor do evangelho é tu Jesus a pedra de inestimável valor é o Senhor obrigado porque o Senhor permanece o mesmo independente das circunstâncias levanta pai uma geração de filhos e filhas que não negociam nada Senhor que não retrocedem diante das adversidades pai que não são paralisados Senhor em situação alguma que mantenham bom ânimo papai vem amá-los Senhor vem amá-las nosso coração é um com o teu pai filho que não amá-los 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 E aí